Música 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 Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de dicas pra hidratar e cuidar da pele agora no inverno, né? Pra vocês terem ideia, eu acabei de ver a previsão do tempo e na minha cidade tá fazendo 2 graus agora 2, é muito frio E é claro que o frio, o vento, ele resseca a pele, deixa a pele seca, então começa a escamar, o lábio começa a partir, começa a rachar o lábio Então eu trouxe dicas e truquezinhos pra vocês cuidarem da pele nesse inverno Pra que a gente tenha uma pele hidratada e que não fique tudo ressecado e tudo rachado, beleza? Espero que vocês gostem e vem comigo! Música Eu vou começar limpando a minha pele, eu tô toda maquiada com rímel, com batom, com tudo Então o primeiro passo é começar tirando toda essa maquiagem, né? Pra que a pele fique bem livre de qualquer impureza Outros que eu amo usar pra limpeza de pele é essa água micelar da L'Oreal Ela limpa, demaquila, purifica sua vis e reequilibra Então eu limpo toda a minha pele com essa água micelar, eu gosto muito E um produto que eu uso pra limpar os olhos é esse produtinho aqui da Cronos, é da Natura É um demaquilante bifásico pra alha do rosto e dos olhos, né? Eu já chacoalhei, por isso que ele tá cheio de espuminha Mas esse daqui eu gosto pra tirar o rímel, ele é muito, muito bom pra tirar a maquiagem mais pesada Música 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 Pra receitinha caseira, pra esfoliação, então eu peguei duas colheres de mel e três colherinhas de açúcar Aí você mexe, mexe bastante até ficar homogêneo Bom, receitinha pronta, a hora é de aplicar Eu vou prender o cabelo Deixa eu tirar então, né? Fazer um coquito Assim E aqui está a nossa receitinha Então eu vou aplicar Pega E aplica em movimentos circulares O cheiro é uma delícia O cheiro é uma delícia Você vai sentir a sua pele Toda Removendo as células mortas Cuidar pra não passar no cabelo, que não precisa Cara, é muito bom isso Sensação é gostosa, sabe? Que você está limpando a pele No lábio também Porque o lábio vive soltando aquela pelezinha, sabe? Eu fico olhando pro lado porque tem meu espelho aqui Sempre em movimentos circulares E vai passando, vai mexendo O bom dessa máscara é que você não precisa deixar assim agir 20 minutos Porque a ação dela realmente é remover as células mortas enquanto você está massageando Então você pode massagear por uns 5 minutinhos só E aí enxaguar com água Muita água Muita esfoliação no lábio No cantinho do nariz Geralmente com o pessoal que fica gripado O nariz fica mais sensível, né? Então esfolia bem o nariz Pra sair todas as pelezinhas de célula morta Na dobrinha do queixo E já pode lavar Pra finalizar É claro que você não pode deixar a pele assim Como é que eu posso dizer pra vocês? Desprotegida, né? Então depois de esfoliar Depois de limpar a pele Depois de ela estar completamente lisinha Gente, minha pele está uma bundinha de neném Juro pra vocês Nem eu tô acreditando Vou fazer isso mais vezes Eu esqueço como é bom isso Como é bom você sentir a pele lisa Limpa, sabe? E agora a gente não pode deixar a pele desprotegida Então eu vou hidratar Minha pele eu uso Esse hidratante aqui Ele é da Tess Para pele nutrida e hidratada Com um toque de veludo da Natura Ele é próprio pro rosto mesmo Então é um hidratante normal Mas ele é próprio pro rosto Então eu vou Vou passar no rosto inteiro Na pálpebra E vou passar no rosto inteirinho Pra não deixar a minha pele desprotegida, né? Ó Passa no rosto todo No queixo Na testa Tudinho, tudinho E pra proteger os lábios Eu vou passar um... Como é que é o nome disso? Que eu esqueci E pra hidratar os lábios Eu vou passar um lip balm E esse daqui é o da Beauty Box E ele é muito gostosinho Ele é de menta Ó Ai que delícia Não dá de comer Eu fico olhando pro lado Que o espelho tá aqui, tá? Por isso Ó É muito gostosinho Não dá vontade de comer Mas se você não tiver Um lip balm em casa Pode ser uma manteiga de cacau Pode ser batom Pode ser qualquer coisa Que você passe no lábio E ele fique hidratado Que ele fique protegido Não deixe o seu lábio Não deixe o seu lábio desprotegido Principalmente quando você pega vento Uma das coisas que faz com que o lábio rache É a saliva Quanto mais saliva você lamber os lábios E deixar a saliva nos lábios Vai vir o vento Vai secar a saliva Mas na saliva tem açúcar E é o açúcar que fica Que faz com que o lábio craquele E rache no inverno Então se o seu lábio tá ardendo Se o seu lábio está desidratado É porque ele está com falta de hidratação Com falta de umidade Com falta de água Então lave o seu lábio Com água abundante Só água Nada mais Lave o lábio com água E depois passe manteiga de cacau Lip balm Batom Qualquer coisa E aí você não vai precisar Ficar passando saliva Que é isso que faz com que o lábio Rache e parta Mais ainda no inverno Bom gurias Essas foram as minhas dicas Para vocês cuidarem mais Da pele E dos lábios Agora no inverno Para que sua pele Não fique seca Para que sua pele Não fique cheia de escamas Para que seu lábio Não fique rachado Então se vocês seguirem Essas dicas Eu tenho certeza Que a pele de vocês Estará sempre hidratada Eu indico vocês Fazerem essa esfoliação De mel com açúcar No máximo Uma vez por semana Não façam mais Do que uma vez por semana Porque senão Vocês vão acabar Deixando com que a pele Fique muito fininha Então é bom que a pele Tenha a proteção natural dela E se a gente começar A esfoliar muito 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 Toda proteção Que o organismo Produz A gente tira com a esfoliação Então faça no máximo Uma vez por semana Ou duas vezes Por mês A cada 15 dias Então Mas a hidratação E a limpeza de pele Vocês podem fazer Todos os dias Aliás Devem fazer Você deve dormir Com a pele Completamente limpa E hidratada Então não importa Se você sai pela manhã Se você sai pela tarde Se você sai pela noite Antes de dormir Eu sempre hidrato Minha pele Eu vou dormir Com a pele hidratada Eu acordo Eu já passo Um protetor solar Com hidratante Ou as vezes Eu não saio de casa E eu não tenho o costume De usar o protetor Quando eu não saio de casa Deveria Mas não uso Mas pelo menos Um hidratante Eu sempre passo na pele E alguma coisa Sempre está nos meus lábios Batom Lip balme Manteiga de cacau Então não esqueçam Dessas dicas E aproveitem o inverno Da melhor forma Que vocês puderem Na verdade Estou gravando esse vídeo Porque eu moro no sul E aqui está fazendo Como eu disse pra vocês Hoje está fazendo Dois graus Então é muito frio mesmo Pra quem não mora no sul Mas gostaria de aproveitar As dicas Fiquem à vontade Essas dicas servem Pra hidratar o rosto Não só no inverno No verão O sol também queima A pele Também queima As células Que a gente tem No rosto Então é ótimo Fazer esfoliação No verão Pra tirar as células Mortas Enfim Espero que tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Vai ter muito 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 vídeo De dicas e truques Aqui pra vocês Porque eu sei Que vocês gostam De ver isso Então eu vou trazer Muita novidade Muita receitinha caseira Muita coisa legal Pra vocês aqui no canal Então se inscreva Faça parte da família No mundo de guria E não deixa De curtir o vídeo Pra eu saber Que vocês gostaram E assim eu posso Trazer mais dicas Mais truques E mais receitinhas Pra vocês E comente aqui embaixo Algum vídeo Que você queira ver Ou o que você achou Desse vídeo da hidratação Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo